Ah, ela chegou mesmo, a gente tava esperando, já tem uma galera lá fora, todo mundo que tá aí esperando a Ludmilla, queridíssima. Chegou mais linda do que nunca, tudo bem, Lud? Tudo ótimo e você, Patti? Tô bem também, graças a Deus, a gente tá muito feliz que você tá aqui, porque já deu maior repercussão o show que foi feito neste final de semana com a Transcontinental. Nossa, foi muito legal, muito legal, tava muito cheio. A Carolzinha já chegou falando, assim, de um monte de coisa que você fez lá no palco. Carolzinha falou o quê? Ah, falou que tava sensacional, assim, público, que tava muito legal também. Aliás, agradecer o pessoal do Carioca Clube lá de Pinheiros, agradecer o público todo que foi lá. E assim, as músicas que você cantou, tudo que você fez, a gente é fã, né? A gente é fã demais. Obrigada, e eu também sou uma admiradora demais da Transcontinental, que me abraça desde o meu primeiro single até o meu segundo disco. Então eu só tenho a agradecer ao Cidinha e a todo mundo da Transcontinental. Valeu, minha linda, obrigada. Uma coisa que a gente tem que falar, assim, é que… Ah, deixa eu pedir pra aumentar lá, pro pessoal lá fora poder ouvir, né? Mas assim, quem é o seu personal stylist agora? Você tá cada dia mais linda, mas assim, tá muito fashion, tá um negócio de logo. O que rolou? Mudou ou não? Não, é o mesmo, é o Rodrigo Polak. Só que agora, antigamente, ele que ficava, tipo, o tempo inteiro, Lúdio, você tem que gostar de moda, moda é legal, moda é não sei o que, não sei o que. E eu ficava, ai, Polak, eu não gosto muito, agora eu amo moda. Nossa, mas tá demais, assim. Eu tava vendo no seu Instagram cada figurino maravilhoso, assim. Obrigada. E deve ser uma delícia, né, você usar roupas diferentes, fashion e não sei o que. É muito bom, gente, é muito bom. Você se sente, assim, maravilhosa. Modelo. Maravilhosa, é, modelo. Se sente pra caramba, se dá autoestima, levanta. Que legal. Agora, me conta do teu trabalho, que inclusive a gente tá rolando o Cheguei aqui na Transcontinental. Três músicas estão rolando simultaneamente aqui na Transcontinental. A Danada Sou Eu, o Sou Eu e o Cheguei, que tá rolando aqui. Vocês estão tocando Cheguei já? O Cidinho tá tocando tudo, minha filha. Você tá pensando o quê? Mentira! Ele gosta, ele já vai tocando. Não, tá tocando em rádio nenhuma Cheguei, só que... Aqui já tá rolando. Não, e daqui, né, meu amor? Desculpa, né? É, desculpa, né, meu amor? Vai pro Brasil inteiro. Então, aí, três músicas simultâneas aqui. Três músicas. Olha, eu tô muito feliz com a repercussão do meu álbum novo, porque eu não imaginei que fosse ser isso tudo. Eu lancei A Danada Sou Eu faz pouco tempo, faz algumas semanas atrás e tá na boca do povo. Tá. Agora o pessoal não me chama mais de hoje, me chama de Danada. Ah, que bom. Aí eu falei, nossa. Mudou o meme. Que bom, é. Mudou o meme. Eu falei, nossa, então já tá na boca do povo mesmo. É, a galera tá curtindo. O Cheguei, que inclusive eu vi que tem um monte de artistas que faz... Fazendo o Cheguei. É, muito legal. Parabéns. E, inclusive, mandar um beijo pro Humberto Tavares e o Jefferson Junior, que assim, são os clássicos. E mãozinha também. O seu trabalho é mãozinha, né? Os três. E você compondo. Eu junto com eles ali compondo. E, cara, eu tô no momento da minha carreira, assim, muito, muito, muito feliz. Eu tô muito bem comigo mesmo, com o que eu tô fazendo, porque eu me empenhei muito, sabe? Eu dei meu sangue aí pra esse álbum novo. E é tão maravilhoso ver o povo retribuindo assim. Ah, que gostoso. Muito bom. Ludmilla com a gente aqui na Transcontinental. A Carolzinha tá aqui, mas tem uma galera também que deve estar aí nas nossas redes sociais. Na transmissão ao vivo tem gente aí participando, Carol. Então vem aqui no microfone. Deixa eu puxar o microfone aqui pra Carol, pra ela poder mandar esses alôs da galera toda. Carol faz tudo aqui, gente. Tá tipo a Roberta. São duas aqui que fazem todas as coisas. A Roberta tá em todos os shows. Eu sempre vejo a Roberta. Você quer saber o que rola na Transcontinental? Chama a Roberta. Chama a Roberta. Canalzinha aí, os alôs aí do nosso público. A Andresa, a Cristina tá mandando um super beijo aqui pra você. Lud, o Edson tá mandando um oi pra você. Tá pedindo beijo, tá pedindo pra você mandar um beijo pra ele. A Thayná, a Thay, tá mandando um beijo aqui também. O Jean, a Lube, tem curta, tá mandando. Adoro demais. A Vanessa Paulo tá mandando que ama você demais, Lud. A Vanessa mandando um super beijo. Jean, Priscila, muita gente participando aqui. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo. Gente, sintam-se beijados e abraçados assim, ó. E cheirados no congote. Obrigada pelo carinho. Que delícia. Lud, manda um beijo também pro Bruno Souza, que tá sempre aí te ouvindo. É super seu fã. Tá gravando aqui. Bruno Souza, um beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho. É, maravilha. Gente, ó, um beijo carinhoso pra todo mundo que tá aí fora, curtindo a gente aqui na Transcontinental. É, meus fãs lindos. Ali eu já vi vários presidentes de fã clube. Beijo, beijo. Eu reconheço eles de longe. Pois é, um beijão pra todos. Lud, foi rapidinho. Mas, ó, mais uma vez agradecer, viu, pelo carinho com a gente. Ó, peço desculpa pelo atraso, é porque tá tudo parado aqui mais, gente. Tudo parado, realmente. E caiu uma chuva louca, aí piorou tudo. São Paulo é terrível, né? Mas tudo bem, ó. Mais sucesso ainda pra você. Parabéns por tudo. Acho que bom que eu consegui enxergar tempo, né? É, deu certo. Agora vamos ver as mais pedidas, né? Porque com certeza tem Ludmilla lá nas mais pedidas também. Vamos embora. Obrigado, gente, pelo carinho de sempre. Querer mandar um beijo pra todos os ouvintes. E dizer pra vocês que quem quiser me seguir é arroba Ludmilla. E comprem o CD, aliás, A Danada Sou Eu. E já tá disponível no Spotify, no iTunes e em todos os digitais. Então, divirtam. Aproveita, gente. Lud, obrigada. Vamos rolar? Uma música da Lud aqui na Transcontinental. Eu cheguei que você vai colocar? Então, bora lá. Cheguei. Novidade, mais uma novidade na programação da Transcontinental. Cheguei, cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero mais.